A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, maratá, o melhor que há! Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas! Hidrotintas, sua história com muito mais cores! BetVip, a Bet dos Vips! Guanabara, satisfação em todos os sentidos! E com Pitú, o futebol fica muito mais resenha! Siga Arruba Pitú e torça junto no Instagram! Se beber, não dirija! Moção! Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar! Tô sabendo! Lá, 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 tudo de novo, o céu está no ar! Chama, 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 chama na grande papai! Começando hoje, você aí mais animado, mais alegre do que nós, quando acha dois real no bolso da casa! É você que se esquece que tá com fone de ouvido e fala gritando! E agora, atenção, mandando áudio, vai alô pra você! Um elogio, só o Mídia Pipoca chegando! Zap Zap do Moção! Vamos ver quem tá ouvindo a gente e mandou alô agora! Vai, chama! Fala Moção, aqui é Josi de Itabuna, Bahia, te acompanhando desde São Paulo, hein? Potência! Fala, sua príncipa! Ela quer o laque do topete de Donald Trump! Fenômena! Boa tarde, moção! Aqui quem fala é Isaías, daqui de Salvador, Bahia. Forte abraço aí! Eu curto muito você, fuleinagem! Dá um alô aí pra Bahia, meu irmão! Para a minha ponteja! O homem aí é mais barulhento que escapamento de moto cinquentinha! Pensa! Maria! Ai, Maria! Alô, bom dia, moção! Aqui eu sou sua fã, uma fã do seu programa, viu? Eu quero muito que você mande um alô aqui para Santo Antônio dos Votos! Quero sua fenômena! Obrigado pela audiência! A mulher mais estourada que Muriçoca, hein? Raqueca elétrica! Olá, aqui é o Naélio, rapaz! Eu estou na sintonia aqui através da rádio da Tropicalçade, aqui no meu querido estado do Pernambuco. Manda um alô aí pra mim, rapaz! Eu sou seu fã, cara! Você que é uma potência, a maior audiência do rádio brasileiro! Para a minha potência! Obrigado pela audiência! Ele quer ser a que depilou o caminho da perdição de Madonna! Mução, aqui quem está falando é Simone da Americanópolis, zona sul de São Paulo, querido! Obrigado pela audiência! Vamos embora! Essa daí é a mulher mais fechada que vidro de azeitona! Pensa num arroz, um monstro! Boa tarde, moção! Aqui quem fala é Jean, aqui de Fortaleza! Quero mandar um alô pra Lilian, pra Rose, pra Caqui, aqui no Serve Luz, em Fortaleza, Ceará! Bora, minha potência! Ele que é o Botox, que levanta uma sobrancelha de Cleopini! O Botox, que levanta uma sobrancelha de Cleopini! Ah, minha potência! Dezembro é o mês de férias, festas, momento de encontros e reencontros, papai! E com a Guanabara você pode diminuir as distâncias e encurtar as saudades! Você que vai pra Brasília, Goiânia ou Cuiabá, a partir de Fortaleza, Queregina, Natal, João Pessoa, Petrolina, Picos e Floriano, Agora a Guanabara tem uma novidade potência! Pense! Sua viagem será como um príncipe ou uma príncipe nos modernos double deck com serviços leito e semi-leito, poltronas com amplo espaço e reclinação, wi-fi, USB e vários diferenciais! Escolha seu destino e a partir de um clique, garanta sua passagem com toda a comodidade pelos nossos canais de vendas digitais, site ou app Viaje Guanabara! E se preferir, procure uma agência mais próxima e ainda parcela em dez vezes sem juros! É ou não é? Carretero! Pega o Guanabara e vai curtir os melhores momentos da sua vida! Chama! Chama do Guanabara! Você bem informado, começando agora notícias que vão mudar a sua vida a primeira de hoje, catreira! Juliana Paz diz que é uma ótima amiga, pode contar comigo para qualquer coisa! Sei! Aí você pega dez mil emprestado e ela some! Eu conheço essa raça, viu? Mais uma com a craia, ó! Facebook lança novas ferramentas! Isso é uma rede social ou uma loja de material de construção? Moção Responde! Vamos ver as perguntas que estão chegando aí! Vai, chama! Moção, meu marido só fala lember! Eu já tentei de todas as formas ensinar esse homem a pronúncia certa, tanto na teoria quanto na prática! Me explique aí uma solução para esse homem pronunciar a palavra certa! É, filha, depois de velho! Porque esse homem aí, ele nunca comeu danoninho sem colher, entendeu? Aí não tem essa experiência! Aí depois de velho, ele aprender a lamber, ele não vai conseguir! Fala o seguinte, dê uma laranja a ele e manda ele chupar, que é melhor que cura a gripe desse exilado! Moção, me diga uma coisa! Qual é o remédio para a gente fuxiqueiro, meu amigo? Mago, o melhor remédio para a gente fuxiqueira é falta de crédito e celular descarregado! Chama, chama! Ei, com a progresso! Progresso, as suas pequenas encomendas em Recife, além de despachar e receber na rodoviária no TIP, você ainda pode contar com nossas lojas na Imbiribeira e no DERB! Pense! Ahá! Progresso! É o serviço expresso de encomenda da Progresso Log! Aí é potência! Aí sim! Não demore não! Entre em contato agora com a gente através do telefone DDD 81-3452-394! Ou então no DDD 81-98876-2433! Chama! Moção! Notícias! Notícia de qualidade pra você agora! E canta! Cientistas falam da cura do Covid-19! Imagina aí! Você sobreviver ao Covid-19 e a China lançar o Covid-19 S-Pluimax! O leirão é de monstro! Não é não! Procon do Moção! Oi Moção! Eu quero reclamar da minha vizinha! Eu não posso namorar na frente de casa que ela fica olhando! Ei, isso aí, fia! É o seguinte! Se roubarem tua casa, nenhum vizinho vê! Mas beija alguém no portão, que a rua todinha fala! Né não? Faça de conta que sua vida é um filme romântico! Deixe ela assistir! Mas faça igual a Netflix! Todo mês cê cobra uma mensalidade! Chama! Chama! Ei, minhas potências! Agora eu tenho um recado importante pra toda a nação pituzeira! Oi! Cê sabia que você pode transformar o seu celular num verdadeiro cardápio da resenha? É! Na loja online da Pitu, você faz seu pedido e recebe tudo do conforto da tua casa! Pensa! Ó, são vários itens disponíveis, como kit caipirinha, pitu gold, pitu limão, camiseta, boné e muito mais! Então, não perca mais tempo! Então, não perca mais tempo! Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido! É a Pitu levando a resenha pra sua casa! Chama! Chama! Chama na Pitu, papai! Chama na Pitu, papai! E a gente desenvolveu uma pesquisa da cura através do caroço das frutas! A senhora, assim, chupa muita fruta, consome fruta no dia a dia? Muito não! Consumo lá, laranjas, as coisas não são muito chegadas pra muitas frutas, não! Bananas, essas coisas! Ah, Dona Iglesias, a gente descobriu, por acaso, estuda nas férias dos macacos babuínos, que engolir o caroço da manga, ou da jaca, ajuda no combate às doenças e aos radicais livres! Mas, um caroço grande daqui, tem quanto a você cai, é porque o caroço da jaca é grande! Ah, e o caroço da manga, a senhora já tentou? Não, manga não consigo engolir, porque o caroço é grande, mas não tem ninguém que engolir, não. De jaca também! Ah, né? Agora, uma pitanga, uma coisa assim, assim, dá pra descer, pitanga, é uma cimentinha miudinha, se quiser. Pronto, Dona Iglesias, a gente vai anotar aqui, você manda um caroço menor pra começar essa experiência. É, é, Dona Iglesias, não é o nome da senhora? É! Ah, eu acho que tu é um apelido de alarme, é? Vou deixar o apelido, meu irmão. Alarme? A senhora tem um apelido de alarme? Ela repassou pro outro apelido, não é? É, 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 é... Homem, homem, homem... Homem, homem, homem... Olha só o caroço feijão, m... Alô. Opa, Dona Iglesias, você tá aí, tá? Não, tá o filho dela, mas pode falar. De dela que é o senhor que tava com ela na linha ainda agora, chama ela aí. Como é que você liga pra aqui pra ficar enchendo o saco, filha da p***? Se a respeite. É, amigo, fala e baixa comigo. Fala e baixa um c***o. Mas eu só perguntei se alarme tá aí. Que alarme, meu? Por que você não fala a língua da gente? Tem um apelido dela em alarme, porque ela peida muito alto, né? E é? E a sua mãe, como é que peida, filha da p***? Eu não sei não, mas alarme peida alto, viu? Tá tomando o seu... E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte. Nordeste. Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmaltes, texturas, massa, tinta em pó, supercal e muito mais. Acaba com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena. Ah, respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supra ainda. Vá por mim? Eu falei, hidrotintas, quem tem tinta até no nome é outro nível, não é não? Hidrotintas é parede bem pintada, por isso chama, chama na hidrotintas, papai! Moção Responde Ô moção, eu não aguento mais ver esses cabra aí, esses cabra frouxo reclamando da sua mulher. Faça igual eu, cambada. Faz a comida, põe no prato dela, se ela preferir, você dá a comida na boca, lava as louças, lava a roupa, lava o quintal, arruma as crianças, leva na escola, chega e dorme com ela, pronto! Mago, tu é o marido dos sonhos, ói, se um dia tua mulher te largar, me avise, que quem casa com tu sou eu. No Brasil é só moção Brigadinha do moção Agora, atenção, meu trampolho, eu tenho medo de ir no banheiro de madrugada e encontrar la casa sem papel. É inacreditável. É, mas ainda bem que sempre tem um cafezinho pra acordar bem, galera. Aquele cheirinho, a casa já fica assim, se acorda com toda energia. Aquele aroma. Aquele cheirinho, aquele aroma do café maratá, toda a linha, a linha mais completa do maratá. Do jeito que você quiser, tem toda a linha, tem tradicional, superior, descafeinado, pra todo gosto tem maratá. Aproveite na hora do cafezinho, na hora do intervalo, no trabalho, em casa tem que ter café maratá. O melhor cafezinho! Eu vou lhe dar uma panchinha linda, ela fala demais, chama de barba. É a periquito de feira. Eu vou lhe ver que ela tá sendo acusada de pichar os muros. Eita! As câmaras viram, ela pichando os muros, a caligrafia delas luta. É a presidencialidade. Eu não, eu não. Homem, homem, homem. Homem, homem, homem. Alô. Alô, é a Janilda? É eu. Opa, Janilda, tudo bom? Quem é que tá falando? Opa, dona Janilda, eu sou aqui o suplente do vigia da rua, e a gente tá assim de serviço, da manhã até 15 dias. Aí, eu tirei e passei os serviços pra mim, eu notei muitas pichações, e o povo assim, falando uns grafites que tinha nas paredes. Aí, pela caligrafia, o povo tá dizendo que foi a senhora. Meu filho, eu não desenhei nem um pé de pau. Imagina grafite. Não, mas grafite que eu falo é que o povo chama aquelas tintas de spray, sabe? Eu sei, eu sei disso. Don Janilda, a senhora pichou alguma parede, algum muro sem autorização? Aonde eu iria fazer isso, pelo amor de Deus? Eu moro no fim do mundo, certo? Hum. E aqui, a gente só vê grafite por televisão. Inclusive, dona Janilda, a explicação que tinha nos muros, embaixo tinha a sua assinatura, era Piritito de Feira. Alô? Alô? Eu, 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 o apelo de Janilda, Piritito de Feira, é? É, é o da sua mãe, né? Eu respeito a mãe, viu? É, e você tá ferrado que aqui tem bino, viu, meu amigo? Aqui tá de um policial, viu? E aqui tem bino. Ô, ô, apaga aí, viu? Apaga o quê? Eu deixo aqui pra você se ferrar também, entendeu? Opa, cidadão, o senhor tá no meio também, dessa fixação de muro? Que aí? Não, aqui tem bino. Aqui não é assim, ninguém quer pichar muro, não. Mas a gente viu nasceu mais o senhor só de calcinha pichando um muro de rosa. Olha, vai amar nesse resto de c****, filha da c****. Mas é nada, tá pensando que aqui é o quê? Sai, mas... Mais fresco? Ué! Mas eu... É? Só de calcinha, né? Eu quis dizer o resto de rosa em mim. Ô, porra! Ô, bruto! É? Aí pegou a rosa! É melhor, né? Ô, fuleiragem monstro! Acabou por aqui que é um legal Hollywood Field, então continua fuleiragem lá no site, nas redes sociais, vai lá! Por aqui é um ca, é um beijo, é um osso e... CABOU-SE! 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 É o seguinte, Donã Rosália! Essa conversa toda, esse arbudeio que eu tô fazendo, é porque eu recebi uma mensagem pra senhora, mas também assim pra dizer porque eu não sei se a senhora vai acreditar! CABOU-SE! Diga, meu filho! Diga! Quem sabe se deu uma coisa boa? Vamos ver… É o seguinte,elfozalia! Então a alma esteve aqui, e mandou perguntar se bunda de ferro tá na sua casa... Tá na sua cara? Eu respeito, viu? Eu respeito você que deve respeitar. Que bunda de ferro, né, senhora, não? Sua mãe, ó, e faça o favor. Diga, meu filho! Diga! Diga! A nação é caro, né? É uma arma! Arma! É no olho, né? O que faz o fogo, bruto? A dinarinha! Homem! Homem! O pessoal do Império eu chamo é arma. O carnista parece um mistério, né? Dá a linha de hoje. Alô? Alô, dá que essa bunda de ferro? Rapaz, é o seguinte. Eu também não sei quem é bunda de ferro, não, viu? E não é sua mulher, Rosélia, que é bunda de ferro? Cadê ela? É, tá dentro do seu ra... Cabe a cela da... Cê é vergonha. Respeito, cabe a de peia. Ah, o respeito, viu? O respeito não. Você vinha com respeito também. Tenha vergonha. Eu disseram que bunda de ferro quebrou um bocado de cadeira aí, não foi? Quem é essa bunda de ferro? Quem aqui não tem essa bunda de ferro. Nessa casa aqui, graças a Deus, não tem essa bunda de ferro na que você tá falando. Pois esse não, bunda de ferro, tá na identidade Rosália aqui. Eu acho que deve estar no p**** da sua mãe ou da sua mulher. Sem bunda de ferro? O que é isso aí? Não aguento esse ferro todo, não. Eu tô ligado no programa do Musa. É isso aí? Tchau. Obrigado. 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 Obrigado.